Atenção! Confirmou prejuízo milionário no Flamengo? Jogador que estava descartado do jogo de amanhã, treinou normalmente ontem e vai para o jogo? Joia da base do Mengão esquecido, pode gerar milhões nos cofres rubro-negros, ou seja, eu, Wagner, do canal Flamundo e vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir a sua ajuda, é de graça, não paga nada e é rapidinho, me ajuda demais, que é você se inscrever no canal, que é você deixar o like, compartilhar esse vídeo, ativando o sininho também das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que nós colocamos aqui, porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, de informação do nosso Mengão. E se a informação bate 10 aqui do Mengão, bora bateu, bora Flamengar, bora falar de Mengão? Então vamos que vamos, ah, vou começar parabenizando o Pedro, cara, o Dom Pedron, com Pedro em campo, não tem placar em branco. Quero parabenizar o Pedro porque ontem nasceu as filhinhas do Pedro, isso mesmo, são gêmeas, a Isabela e a Antônia, a Antônia e a Isabela, filhinhas do Pedro, nasceram, então criança é bênção demais. Pedro, parabéns, cara, agora você está sentindo uma emoção de ser pai, isso é lindo, maravilhoso, só quem é pai sabe, então para você tudo de bom nessa nova fase, muita saúde para a Antônia, muita saúde para a Isabela, muita saúde para a sua esposa, para a mamãe das gemas, para toda a família do Pedro, enfim, que Deus possa estar abençoando aí a sua casa e a sua família, beleza? Vamos falar aqui de jogador do Mengão que estava praticamente fora do jogo de amanhã, mas houve uma reviravolta no seu quadro clínico e vai sim estar à disposição do técnico de amanhã, é Guilherme Varela, isso mesmo, que estava se sentindo fortes dores no quadril, ficou de fora do último jogo contra o Palmeiras, na verdade, ficou de fora os últimos dois jogos contra o Palmeiras, né? E, cara, assim, treinou ontem normalmente e é importante a volta do Varela, por quê? Porque só tem um Wesley na direita e com a lesão do Matias Vinha, só tem também o Ayrton Lucas na esquerda e o Varela já quebrou um galho jogando na esquerda, ou seja, se aconteceu alguma coisa com o Wesley, se aconteceu alguma coisa com o Ayrton Lucas, aí na esquerda quebra um Léo Pereira ali, mas e na direita? Então, muito boa essa notícia, né? Que o Varela voltou, olha só, gente, que um nível que a gente está chegando falar que a notícia é boa porque o Varela voltou, né? Mas, de qualquer forma, claro, é uma ótima notícia, é um jogador a mais para aquele setor, então, ao menos isso que o Flamengo está precisando de boas notícias, beleza? O Flamengo que quer contratar, precisa contratar, só tem 20 dias para contratar, a janela fecha no dia 4 de setembro, hoje já é dia 14, ou seja, o Flamengo tem 20 dias para contratar, trocar papelada, registrar o jogador, é, meu amigo, correr contra o tempo aí, até porque até agora é só especulação, é especulação de Michael, é especulação disso, é especulação daquilo, é especulação daquilo outro, mas, de fato, concreto, não tem nada no Flamengo ainda, nação, infelizmente. Mas, claro, a gente está sempre aqui de plantão, gente, para manter você informado com qualquer novidade que apareceu no Flamengo, então, é importante também você ser inscrito no canal, é importante principalmente você ativar o sininho, sininho aí mesmo das notificações para quando a gente colocar um vídeo novo aqui, você ser notificado pelo YouTube para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Megão, inclusive da venda de Vitor Hugo, isso mesmo, Vitor Hugo que cada dia menos é lembrado pelo torcedor rubro-negro, isso é triste, né, cara, o menino que em 2022 teve partidas brilhantes, que em 2022 fez jogos memoráveis, agora aí, meu amigo, está caindo no esquecimento, graças a Deus que existem clubes ainda interessados no Vitor Hugo e lembrar que o John Taylor queria mandar o Pix para o Flamengo de 20 milhões de euros pelo Vitor Hugo, meu Deus, para colocá-lo no Lyon, o Flamengo não quis, falou que era 25, que era 25, que era 25, não fechou e agora para negociar pela metade desses 20 aí eu acho que vai ser um pouco complicado, mas de qualquer forma o clube que é o, o, gente, meu Deus, vou falar o nome desse clube aqui, vai ser um pouco complicado, né, mas cadê, já achou o nome do clube aqui, ó, é o Ox, rapaz, meu Deus, a minha língua está aí olhando, o Alfsford, tem dia que eu falo, mas tem dia que está um pouco complicado, né, cara, mas na verdade é o Alfsford, lá da Inglaterra, né, ele acabou de vender, né, cara, o Norwich, na verdade o nome do clube é o Norwich, eu estou lendo errado aqui, eu estou lendo o jogador, é o Norwich, agora é cedo, mas eu nunca vi esse time, desculpa, gente, o Norwich da Inglaterra está querendo contratar o Vitor Hugo, porém, ele pediu ao Flamengo, Norwich, 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 Norwich da Inglaterra, quer contratar o Vitor Hugo, mas pediu ao Flamengo um empréstimo no jogador com um passe fixado, claro, essa diretoria do Flamengo não é de emprestar jogadores, principalmente jogadores que já tem uma história no clube, um time profissional, né, até quando é menino da base, que não está sendo aproveitado pelo Flamengo, ou que o Flamengo quer colocar em visibilidade para vender, o Flamengo até empresta, mas no caso do Vitor Hugo, com um jogador testado, o Flamengo só quer vendê-lo, então o Flamengo disse não e falou, ó, o preço é X, quer comprar? Ou então até te empresta, mas com uma obrigação de compra, então o Flamengo está negociando com o Norwich, Norwich, Norwich da Inglaterra e pode acontecer do Vitor Hugo sair, né, até porque o Flamengo precisa colocar um dinheiro em caixa porque tem prejuízo no Flamengo, isso mesmo, nação, o Flamengo soltou o balanço no primeiro trimestre e o Flamengo fechou com 79 milhões de déficit, rapaz, 79 milhões a menos, mas ao mesmo tempo o Flamengo tinha 209 mil no caixa, mas agora o Flamengo só 28 milhões, aliás, gente, deixa eu consertar, bora, eu não sei que jeito, eu acho que eu tô com sono, hein, o que acontece? O Flamengo tá com prejuízo no primeiro semestre de 79 milhões, o Flamengo tem 209 milhões no caixa, mas mandou o Pix para a Prefeitura do Janeiro de 139 milhões, 850 mil para pagar o terreno do gasômetro, com isso sobrou ao Flamengo 28 milhões e 300 mil reais, só que, gente, não se assuste, por quê? Sempre o primeiro semestre o Flamengo tem esse déficit, não tão longo, não tão alto, 79, mas geralmente fica na caixa dos 40, dos 55, por quê? Porque geralmente no segundo semestre é onde o Flamengo vende mais jogadores, porque o mercado internacional, os clubes europeus estão comprando mais jogadores no meio do ano, onde começa a temporada europeia, então, nessa época o Flamengo faz vendas, começa a funilar os campeonatos, dá mais dinheiro de bilheteria, o Flamengo ganha título, chega nas fases mais longas dos campeonatos, tem mais premiações, ou seja, é a hora que o dinheiro entra, né, e acaba que o Flamengo sempre fecha o ano aí com déficit, não com déficit, mas com superáfit bem favorável, então vamos torcer que tudo dê certo, vamos torcer que a gente chega na final do Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, enfim, para a gente fechar a hora aí na casa de um bilhão e meio para lá, um beijo, fica com Deus, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo e não se esqueça do principal, amigão é show, mas Deus, Deus é a mais, tamo junto na ação!